Olá, eu sou Alexandre Odo, piloto profissional de kart e estou aqui para apresentar para vocês uma série de dicas de pilotagem. E a dica de hoje é como escolher um kart indoor de lazer. Se você não me conhece, me siga nas redes sociais aqui abaixo. Bom, como escolher um kart indoor de lazer? Eu vou passar para vocês seis dicas de como escolher. Dica número um, atenção aos relatórios de cronometragem. Quando você chega no kartodromo, no indoor para correr, procure saber onde estão os relatórios das baterias anteriores. As últimas duas, três, quatro, cinco baterias. Quanto mais baterias você conseguir, o relatório, analisar os relatórios, melhor. Então você vai pegar o relatório, eu vou pegar um relatório aqui de exemplo. Então o relatório de um kartodromo indoor, vocês darem uma olhadinha. Então aqui, os kartos chegaram nas primeiras três posições. É o kart 5 com o Alexandre, kart 15 com o Ricardo e 6 com o Luiz. Então o kart 5, 15 e 6. Aí aqui um outro exemplo de relatório, esse aqui é da Granja Viana. E aqui diz o seguinte, em primeiro lugar chegou o kart 2 com o Luiz, em segundo lugar é o kart 3 com o Alexandre e em terceiro lugar é o kart 7 com o Guilherme. Então você vai ver, ah, o kart 2, o 3, o 7, digamos que fosse no mesmo kartodromo. Kart 5, 15 e 6. Então você já guarda na cabeça. Na hora que você for escolher o kart lá na garagem, no parque fechado, você fica atento a dar preferência a esses números. Os que tem chegado na frente, nas baterias anteriores, a que você vai correr. Essa dica é muito importante. Dica número 2. Dica número 2 é em relação ao estado dos pneus. Fique atento ao estado de desgaste dos pneus. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui um pneu zero quilômetro. Esse é um pneu novinho, zero quilômetro da MG. A marca de desgaste é padrão para todas as fábricas. Tá vendo esse furinho aqui? Essa bolinha, exatamente essa bolinha aqui é mais profunda. Essa bolinha, quando ela vem de fábrica, ela vem assim, bastante profunda. Conforme a borracha do pneu vai se desgastando, essa profundidade diminui até que essa marcação praticamente desaparece. Quando o pneu está totalmente gasto. E, quanto mais borracha você tiver, mais aderente vai ser seu kart. Então, logo, você deve escolher o kart que tiver os pneus em melhores condições. Ou seja, com a marca mais profunda em todos os pneus. Ok? Dica número 3. Excesso de soldas nos chassis. Os karts indoor de lazer costumam bater bastante. Batem aqui, batem acolá. E, muitas vezes, o tubo acaba se quebrando. A manutenção é feita soldando. Solda elétrica nele e tal. Se você identificar que no kart que você está escolhendo ali, tiver um excesso de solda, solda em cima de solda, aquele buracão de solda, aí, fuja desse kart. Se puder, escolha um outro que não tenha soldas, que você consiga identificar a solda de fábrica. É melhor, dê preferência a esse tipo de kart, com as soldas de fábrica. Ok? Então, a dica número 4. O cabo do acelerador. O cabo do acelerador, por causa do uso, acelera, freia, acelera, desacelera, acelera, desacelera, ele acaba folgando, de vez em quando. Então, para você saber se ele está folgado ou esticado, senta do lado do kart, agacha, dá uma agachada do lado do kart, do lado do acelerador. Com a mão direita, você aciona o pedal do acelerador. Com a mão esquerda, você segura no meio do cabo, perto do motor, e dá uma puxadinha. Se você sente que ele, você puxou, e que o cabo realmente veio, é porque ele não está acelerando tudo. Você ainda conseguiu acelerar um pouquinho com a sua mão. Aí, então, o cabo está folgado. O ideal é, você aciona o pé direito com a, aliás, aciona o pedal com a mão direita, e quando você puxa, ele não vem, não tem um milímetro de movimento. Aí, o cabo está esticadinho. Então, o motor está acelerando tudo. Se ele não estiver acelerando, você pode pedir para o mecânico, olha, dá uma olhada aqui, dá uma resticada no cabo, ou então, trocar de kart. Dica número 5. É muito parecido com o cabo do acelerador. Você vai checar o freio. Então, você agacha do outro lado do kart, com a mão esquerda, você aciona o pedal do freio, e dá uma olhada lá na parte de trás do kart, onde tem o freio, que existem duas pastilhas, uma de cada lado. Quando você aciona o pedal do freio, ela fecha no disco, ela cola no disco. Então, o teste é o seguinte, você aciona, ela cola. Na hora que você solta, ela tem que soltar, ela tem que ficar longe do disco. Ela não pode ficar grudada no disco. O defeito que costuma acontecer é esse. Quando você aciona, ela aciona, e quando você solta, ela continua lá, freando o teu kart. Então, não é o ideal, porque você vai achar que seu motor está ruim, que o motor não está desenvolvendo. Porque a pastilha de freio, ela continua colada no disco do seu kart. Então, faça esse teste. Como ajustar isso? Na hora ali, é muito difícil. Então, provavelmente, você tem que escolher um outro kart. Troca de kart, escolhe um outro, porque a manutenção, ela vai ser um pouco demorada para corrigir isso. Bom, dica número 6. Esse é um teste de empenho do chassi. Eu vou te ensinar duas maneiras de você identificar um empenho no chassi do kart que você vai escolher. Então, o primeiro é o seguinte. Você em pé do lado do kart, antes de sentar, coloca a mão direita no volante, sua mão esquerda no banco, e empurra para frente e para trás. Com as rodas paralelas, o volante reto, você empurra para frente e para trás. Ele não pode estar oferecendo ali muita resistência ao rodar, mas é só uma referência que você está pegando. Depois, você vira um pouquinho o volante, você está com a mão no volante, vira um pouquinho para a direita e faz o mesmo teste. Não precisa virar muito, senão fica muito pesado. Vira um pouquinho e faz o mesmo teste. Sente qual o peso que vai ficar mais pesado, por causa do atrito. Sente qual é o peso que você está exercendo ali, a força que você está exercendo para movimentar o kart. Depois, você faz o mesmo teste para o outro lado, para o lado esquerdo. Vira a mesma quantidade que você virou para a direita, vira para a esquerda e faz o mesmo teste. A força que você está exercendo num teste e no outro, tem que ser a mesma. Se você, para o lado esquerdo, por exemplo, estiver fazendo muito mais força, o kart estiver muito mais pesado para um lado do que para o outro, é porque ele pode estar empenado ou desalinhado. Isso também você não vai conseguir ali arrumar ou pedir para o mecânico dar um jeito. Então, o ideal é o quê? Foge desse kart. Segunda maneira que você tem para testar o empenho é o seguinte, muitas vezes você não tem espaço lá para fazer essa rolagem do kart. Eles estão em fila, não tem espaço. Então, você sentou no kart, teve que sentar, aí você segura o volante firme, com o seu peso todo no kart, o kart está pesado, você vira o volante para um lado e vira para o outro. Pode virar tudo. Vira para um lado e vira para o outro. Vira para um lado e vira para o outro. Faz a comparação. O esforço que você faz para um lado tem que ser exatamente o mesmo esforço que você faz para o outro lado. Da mesma forma, se o esforço que você está fazendo para a esquerda for muito maior do que o esforço que você faz para a direita, o kart pode estar empenado ou desalinhado. Então, de novo, fuja desse kart. Então é isso. São as seis dicas aí que você... Se você conseguir analisar o kart rapidamente dessa forma, provavelmente você vai sair aí de uma jabiraca pronta, né? Então, existem aí outros detalhes sobre calibragem e tal, sobre calibragem, motor e mais detalhes técnicos que no futuro você vai acabar aprendendo. Mas para você que está começando agora ou até um piloto experiente, fique atento a esses seis detalhes que você vai ter uma boa corrida. Bom, eu quero aproveitar aqui e convidá-lo para participar da Semana do Kart. Se você gostou dessa dica, participe da Semana do Kart. Ali nós vamos ter vários convidados que vão palestrar, vamos falar sobre acertos, sobre pilotagem, sobre parte técnica, jornalística, patrocínios. Então, basta você se cadastrar no nosso site, está aqui embaixo o link, entra lá, coloque seu nome e e-mail e aí você vai ser avisado de todas as palestras que vão acontecer gratuitamente. O evento é 100% online e 100% gratuito. Tá? Para você. Então, te vejo lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto